Música Estamos iniciando então mais um melhor de Gramado e Panela. E por mais que a data comemorativa que essa temporada de outubro gás, o dia das crianças, já tenha passado, nós vamos continuar com a nossa programação, trazendo diversos empreendimentos e atrativos que abordam toda essa temática da criançada. Por isso, no nosso quadro de hoje, nosso quadro principal, estará com uma baita piscina de bolinhas, que convida não somente a gurizada, mas também todas as idades a se divertirem. Depois nós estaremos indo para o nosso quadro com a nossa opção gastronômica no Labraise, um restaurante que traz sofisticação e elegância, para você que gosta de comer o que é bom. Depois estaremos finalizando com o Dicas da Pavarotti, que vai estar te mostrando datas e horários de uma programação também mais que especial. Veja a seguir! Música Muito bem pessoal, agora nós estamos em uma das unidades de uma das lojas de fabricação de chocolate mais famosas daqui de Gramado, a Floribau, aqui na Playhouse Floribau. E aqui vocês irão conhecer um dos atrativos que vem chamando a atenção não somente dos visitantes, mas também, é claro, dos nossos moradores. A criançada com certeza vai curtir e não vai querer ficar de fora dessa grande atração. Vem comigo! Sem dúvidas, essa é uma das unidades mais mágicas e lúdicas de toda a rede da Floribau, transbordando diversão desde o seu exterior até o seu interior. O lado de fora conta com diversos personagens deste mundo encantado, que chama a atenção de quem passa pela avenida Dom Luís Guanella. Assim que entramos na loja, percebemos que ela é toda feita de doces e tem em seu interior uma floresta mágica de ouro e chocolate. Ah, e vale ressaltar que este mês das crianças, eles estão com promoções imperdíveis na compra dos deliciosos chocolates. Mas o nosso foco mesmo fica no terceiro andar. Vem comigo! Optamos por subir as escadas e aproveitar para admirar as obras de artes belíssimas que o empreendimento possui durante todo o percurso. Que vai desde pinturas e desenhos lúdicos no corredor dos chocolates até a uma homenagem para a produção do chocolate e para a matéria-prima do alimento, principal produto da rede, o cacau. Sem contar que é super divertido subir essas escadas coloridas que eles possuem. O lugar é totalmente instagramável, perfeito para quem curte registrar momentos especiais em grande estilo. Mas eles também possuem um espaço específico para fotos, o balanço das nuvens. Depois seguimos para o nosso atrativo, a piscina de bolinhas. Pessoal, então já estamos aqui no terceiro andar da Floribau. E como vocês podem ver, aqui atrás de mim tem um dos principais atrativos que o empreendimento possui. A famosa gigante piscina de bolinha. E não se enganem, hein? Aqui todas as idades podem se divertir. Então crianças, adolescentes e adultos estão super convidados para virem aqui tomar um banho de diversão. Mas é claro, antes da diversão começar, para o papai e para a mamãe ficarem mais tranquilos, não se preocupem que a segurança dos filhos de vocês é garantida. Isso porque o empreendimento também pensou numa piscina de bolinha especificada para a classificação de crianças de 0 a 5 anos de idade. Agora que já está tudo explicado, vem comigo, vamos nos divertir. Agora vamos falar um pouco sobre os preços disponíveis no passaporte. Crianças de até 3 anos não pagam. De 4 a 12 pagam meia e os infantis pagam 15. Adultos 40 e moradores possuem desconto de 50%, pagando somente 20 reais. Lembrando, pessoal, que o passaporte é válido o dia inteiro. Então você adquirindo o passaporte no local, ganha uma pulseirinha que dá direito à sua entrada e saída do parque, quando quiser. Então se os planos incluem almoçar fora ou jantar, podem deixar o lugar sem preocupação. Pessoal, e aí vai uma curiosidade sobre esse empreendimento incrível. Você já se perguntou, depois de todas essas imagens que a gente mostrou aí para você, quantas bolinhas ao todo a Floribau utilizou para construir esse empreendimento? São mais de 370 bolinhas que a Floribau precisou utilizar para construir essa baita piscina de bolinha. E você não pode ir aí de casa, deixar de conhecer esse empreendimento incrível quando você estiver aqui na nossa Serra Gaúcha. Agora vou te apresentar outra parte do Playhouse, onde a diversão também é garantida, o parque de brinquedos infláveis. Aqui é para realmente gastar calorias. Isso porque você precisa pular, correr, agachar enquanto brinca. São diversas opções de brinquedos que utilizam o ar para construir memórias inesquecíveis. E para finalizar esse grande tour, vamos te apresentar a opção gastronômica que o local oferece, a Play Loud Floribau. Aqui é onde a criançada dá uma pausa no fuzuê e vem tomar uma água, um refrigerante ou um suco. No ambiente, devido à diversidade de opções gastronômicas, é onde as famílias costumam fazer uma pausa para um lanche. O local ainda é utilizado para realizar festas de aniversários e comemorações. Com a temática de sonho representada pelas grandes nuvens que mudam de cor no teto, aqui o objetivo é realizar realmente todos os seus sonhos e desejos. Muito legal, né? O ambiente é perfeito para quem procura diversão. A magia aqui é garantida. Você vai se encantar. Sem contar, é claro, que o lugar por ser coberto te proporciona experiências maravilhosas em dias de sol e também em dias de chuva. Agora vem com a gente descobrir os horários, objetivos e muito mais sobre esse incrível empreendimento. Já estamos aqui no estúdio e hoje a gente trouxe a gerente de marketing da marca Floibau para estar contando um pouquinho melhor para a gente como é que funciona toda essa novidade do empreendimento em Canela. Paula Menon, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vinda. Fica à vontade aqui para estar conversando com a gente sobre tudo isso que você tem para falar sobre esse novo empreendimento. Muito obrigada. Eu que agradeço o nome da marca, né? Agradecemos a visibilidade e tudo o que vem acontecendo é um momento muito bom, né? Para divulgar o que a gente tem de melhor na cidade. Paula, para a gente iniciar então, conta para a gente como é que surgiu essa ideia, qual é o principal objetivo que o novo atrativo de vocês traz? A Mega Piscina de Bolinha foi sonhada e foi buscado muito referência. Já se tinha esse espaço, né? Com outras atividades, porém precisava de inovação. E a Floibau é muita inovação e é muito lúdica. A marca em si é completamente destinada a satisfazer o interior e o íntimo das crianças e adultos, né? A diversão em si é ali. E a Piscina de Bolinhas é... Ela agrada todas as idades, desde crianças até adultos e idosos. Então, hoje a nossa Mega Piscina de Bolinha, que já não é tão nova, né? Ela já foi inaugurada há alguns anos, ela está sendo cada vez mais melhorada e aprimorada. Não temos limitidade. Ela agrada a todos os públicos. Entrada gratuita nós temos até os três anos. Dos três aos doze é meia entrada. E aí depois não tem idade... Até porque tem uma piscina destinada às crianças menores, por ser uma piscina grande, né? Então, as menores ficavam meio perdidas ali e sem muita atividade que elas pudessem fazer. Então, tem uma piscina menor, que daí tem os corregas menores, tem outras atividades que elas podem fazer lá, né? Sim, com certeza. E ainda nessa questão do passaporte que tu comentou, tu pode falar um pouco melhor como é que funciona esse passaporte? Por exemplo, se eu comprar, até que horas eu consigo ficar lá? Tem desconto pra morador? Como é que dá direito também aos brinquedos infláveis? Como é que funciona? É, essa é uma dúvida bem grande das pessoas, assim. Você chega lá, os ingressos estão vendidos somente no local. Então, você chega lá, você paga o valor e você recebe uma pulseira. E essa pulseira te dá acesso a tudo que tem lá. Tem os fliperamas, tem a piscina de bolinha, tem os infláveis. Você vai passar o dia todo lá. Abre às oito da manhã e tem até às sete e meia da noite pra você ficar. Então, é o dia todo. Se você quiser, tu tem o dia todo pra brincar lá. E vocês possuem desconto pra morador? Morador paga meia entrada. Sim. E Paula, como eu tinha te explicado antes, a gente trouxe a Floribau Playhouse pensando nesse atrativo pro nosso mês das crianças, né? A gente sabe que a gente tem essa data comemorativa que é muito importante pra nossa criançada. E vocês vão ter alguma espécie de programação especial pra esse dia? Se tu também quiser já comentar das tuas futuras programações, né? Quem sabe Halloween, Natal, Ano Novo. O que a Floribau vem preparando como um todo pra toda a nossa audiência? Sobre esse assunto, nós vamos fazer uma surpresa. Mas a gente garante que quem estiver lá vai ficar muito satisfeito e muito feliz com as atividades que vão acontecer lá. Ai, que legal então, Paula. Muito interessante. E agora, voltando pra piscina de bolinha. Ontem a gente tava gravando, né? E a gente viu, não pôde deixar de reparar, que enquanto a gente tava lá nadando na piscina de bolinha, são mais de 300 mil bolinhas que vocês utilizam pra cobrir todo aquele espaço. E a gente não pôde deixar de reparar na extrema limpeza que vocês possuem naqueles materiais. Conta pra gente como é que é feito, como é que esse processo é realizado. É todo dia que vocês limpam? Como? A limpeza é feita sempre no final dos expedientes. E é uma questão que todo mundo pergunta muito, porque são muitas bolinhas e muitas crianças. Então, só por questões de curiosidade, né? São isoladas áreas da piscina de bolinha e elas são higienizadas uma a uma. Isola, limpa, isola outra área, limpa até serem limpas todas. Que legal! E a gente também, na nossa reportagem, a gente mostrou pra nossa audiência também um pouquinho dos brinquedos infláveis. Tu comentou que também adultos, adolescentes podem brincar naqueles brinquedos. E eles são todos já no passaporte. E o método de limpeza também é o mesmo? Todos são higienizados. Também na piscina de bolinha também é usado o zônio, que ajuda, né? E nos infláveis tem o processo específico de cada marca, né? Pra higienizar, por eles serem de outros materiais. Que legal! E agora falando sobre aluguéis. Ontem a gente tava gravando, a gente teve também o auxílio de um moço do marketing que tava lá dando ajuda no que a gente poderia gravar. Porque realmente é muita coisa, muita informação, é muita diversidade de diversão ali. E ali a gente percebeu que tinha uma lanchonete. E a gente gravando lá, o lounge, se eu não me engano, ele comentou Ah, aqui os pais também alugam pra fazer as festas de aniversário dos filhos. Comenta pra gente, pros papais e pras mamães que estão vendo o programa como é que eles fazem pra entrar em contato com vocês, os pacotes que vocês têm disponíveis pra eles poderem alugar, pra estar comemorando aí o aniversário dos filhos dele em um grande estilo, né? Perfeito! Isso também é uma dúvida que a gente recebe todos os dias. Então, a questão é, nós não locamos o espaço. Você, teu aniversário, você ganha a entrada, você ganha 5% de desconto no nosso lounge pra vocês e seus convidados. A gente permite que seja levado um bolo e velas, enfim, porém, os pratinhos, os descartáveis, o acondicionamento desse bolo fica por conta do aniversariante ou da família em si. Porque depende da disponibilidade do dia. A gente não consegue fechar todo o espaço pra um aniversário. Todos os aniversariantes são muito bem-vindos, mas a gente não consegue fechar todo o espaço pra eles. Então, temos, já referente a isso, nós temos opções no cardápio que vai facilitar pros aniversariantes, que são mini porções. Mini porções de pão de queijo, mini porções de croissant e outras coisinhas que podem fazer parte ali de um cenário ou de uma mesa do aniversariante. E onde é que o pessoal pode entrar em contato com vocês pra daí já se informar melhor sobre toda essa situação? Podem entrar em contato direto no nosso Instagram, que sempre tem alguém ali pra responder e tirar todas as dúvidas. Ou no próprio espaço mesmo. As gurias lá já são treinadas e sabem todas as informações. Sim. E ainda na nossa reportagem a gente mostrou também a questão do corredor de vocês, né? Que daí é uma homenagem. Explica um pouco melhor pra gente. A gente não entendeu muito bem. Seria uma homenagem pro principal produto de vocês, o chocolate, a produção, aqueles cacaos lá pendurados. O que que vocês queriam com aquilo? O que que vocês queriam que aquilo transmitisse pra quem estava subindo as escadas até o terceiro andar? É sempre importante lembrar que o chocolate não é do pacotinho, né? Ele já, ele tem todo um processo, ele tem toda uma história. Ele tem todo um processo até ele chegar na sua casa. E é um processo muito bonito. Muito manual também. Então, isso tudo é bom pra lembrar as raízes, o que acontece antes, né? A ideia é lembrar de onde vem e não só do produto. Que legal! Muito bonito, viu? Muito bonita aquelas imagens, a pintura toda. A arquitetura toda de vocês é muito encantadora, sabe? É, até os personagens, tudo foram feitos manual, né? Sim. Mentira! Pelo artista. Isso. Que legal! Muito bonito, a gente é transportado, por assim dizer, logo quando a gente, no primeiro passo que a gente dá pra dentro da loja, transportado pra esse mundo do chocolate. A ideia é exatamente essa, que tudo ali você sinta bem, que você queira estar, todo mundo é bem-vindo, por isso todas as idades, tem atividades pra todas as idades e que todo mundo se sinta bem no espaço, que todo mundo se divirta de forma igual, que todo mundo aproveita o espaço, aproveita o dia. Que legal! E ainda nessa questão do contexto da arquitetura de vocês, a gente foi pro lounge e a gente não pôde deixar de gravar aquele teto maravilhoso que vocês possuem, né? Que é como se fossem algodão doce, nuvens coloridas. Vocês têm exatamente específico, o que vocês querem passar com a ideia dos contextos que vocês trazem? Porque a gente também filmou uma parte instagramável, né? Que era um balanço nas nuvens. O que vocês querem dizer com tudo isso? Todas as nossas lojas são temáticas, todas têm um porquê. E a ideia de todas era resgatar alguma memória que você possa ter, todas é resgatar os sonhos. Então, alguma floribau vai fazer parte, fez parte da tua infância, fez parte de qualquer coisa que você já tenha vivido na tua infância, por isso agrada a todos, porque ou a criança tem memória, ou o adulto tem memórias, ou a criança vai fazer memórias, né? Que legal! Então, exatamente isso, é os sonhos, é o lúdico. Que legal, Paula! E ainda nesse gancho da temática, desse contexto lúdico que vocês trazem, para todo mundo que vai visitar vocês, agora não falando de Floribau Playhouse, mas Floribau a marca, comenta um pouco para a gente, então, de todas essas temáticas que a rede Floribau traz para o visitante, para o turista, para o morador. Claro! Todas as nossas lojas são temáticas, né? Já comentei isso. E eu gostaria que todos conhecessem todas, porque eu tenho certeza que uma vai tocar no coração. Temos a Mistério do Lago, que é uma conta, história de duendes ou elfos. Que legal! Que é muito, muito legal. Temos a Boutique dos Sonhos, que ela também tem uma temática de sonhos infantis, assim, então, pode ser que o teu sonho esteja ali, coisas que você gostava muito quando criança, ou sonhos que você possa ter, coisas que você queria ter visto, do tipo um unicórnio rosa. Então, temos a Toca do Coelho. Todas elas são temáticas e é uma das maiores características da empresa hoje, é ser conhecida como que mantém os sonhos vivos, que mantém a criança, ele é todo mundo viva, todo mundo ali. Porque somos adultos, mas somos crianças que cresceram. Então, todo mundo tem alguma memória, alguma referência disso tudo e tu vai encontrando a Floribau. Dá para dizer, então, que a Floribau é muito mais do que só chocolate, né? É muito mais de chocolate. É muito mais de chocolate. A gente sempre fala, é amor, magia e chocolate. Então, realmente é isso, é um amor pelo chocolate que já vinha dos proprietários, a magia e todo o encanto que eles já tiveram, ou referências que eles tinham, né? Na infância. E eles passaram tudo isso junto com o chocolate. Que legal, fiquei curiosa agora para trazer esses outros empreendimentos de vocês aqui para o nosso programa. Tem muita coisa legal. Que legal. E se tu quiser comentar um pouquinho melhor também sobre a história da Floribau, o principal objetivo da marca também, acho bem interessante. A Floribau está no mercado há mais de 30 anos. Ela começou num porão, seu Valdir, a Dona Janete. Aqui em Gramado. Aqui em Gramado. E eles começaram de forma bem manual, bem artesanal mesmo, fazer os chocolates, personalizar e vender de porta em porta. E foi aumentando, aumentando a demanda, aumentando a demanda, eles ampliaram. E aquele espaço já não comportava mais e continuando vendendo de porta em porta. E aí já pegaram mais alguns vendedores também para porta em porta. E o negócio foi aumentando, aumentando. Eles fizeram a primeira fábrica maior. E agora já estamos na segunda fábrica. Meu Deus. Já está perto da inauguração da segunda fábrica. Se tornou esse grande sucesso, né? Esse grande sucesso. Superou as expectativas, então, assim por se dizer. São mais de 30 lojas no Brasil e 18 entre Gramado e Canela. Que legal, então, saber toda essa história, essa trajetória realmente muito inspiradora. E, Paula, agora sobre a questão dos ingressos, né? A gente comentou um pouquinho no início, questão do passaporte. A gente pode se aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos valores? Claro. Nós mantemos um preço bem acessível para que todos possam se divertir. Então, é 40 reais o ingresso adulto e 21 infantil. E moradores de Gramado e Canela pagam meia, então fica 20 reais. Então, é um valor bem legal para todo mundo aproveitar, todo mundo vir nesse Dia das Crianças e aproveitar muito. E, especificamente nessa data do Dia das Crianças, o que vai ter para o morador, para o visitante? Vai ter algo de diferente? O que vocês estão preparando? Vai ter surpresa, né? Não pode dar todos os spoilers. Mas a gente garante que quem estiver lá vai gostar muito. Vai ter algumas atividades e alguns bônus, digamos assim, para quem estiver lá. Então, seria legal que todo mundo fosse. Que legal, então. Então, fica a dica aí, ó. Para você, não pode perder esse Dia das Crianças, se você puder passar essa data mais que especial na Floribau. Vocês têm o convite aí da Paula. E agora, sobre a questão de lançamentos. O que a Floribau tem para a gente, para estar aqui contando, para a Gramado TV? O ano que vem, eu aguardo muitas emoções. Tem muita coisa nova para acontecer, muita coisa boa, muita coisa legal. Tanto para adulto, quanto para criança. Então, fiquem atentos. Nos sigam lá no Instagram para saber em primeira mão sempre. E, claro, sempre que possível, a gente vai estar aqui também falando das novidades, contando dos lançamentos e tudo o que está acontecendo. Mas tem muita coisa legal. Tem desde o chocolate, desde estabelecimentos novos. Tem muita coisa boa por ver. Muita mesmo. Que legal, então, Paula. Muito ansiosa e precisando de divulgação. É só falar com a gente. Paula, tu tem um convite para fazer para a nossa audiência hoje? Claro. Então, pessoal, quem não conhece ainda a Floribau, não conhece a nossa Playhouse, tem várias opções. Tem o Parque Terra Mágica. Caso você não conheça, fica aqui o convite. Tenho certeza que vocês vão amar. E agora, no Dia das Crianças, vai ter muita coisa legal acontecendo. Então, não fique de fora. Pega as crianças, pega os adultos e vamos todos para lá. Obrigada, então, Paula, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda e obrigada por essa aula que tu deu para a gente sobre história, cultura, chocolate. Mostrar que realmente a Floribau é muito mais do que apenas uma fabricante de chocolate. Ela também fabrica memórias inesquecíveis. Muito obrigada pelo convite. E sempre que possível, a gente vai estar aqui. Pessoal, estamos aqui no Abraes, iniciando o nosso Gramado e Canela para Todos. E a nossa dica gastronômica de hoje é para quem curte sofisticação. Vem comigo que hoje você estará conhecendo os pratos fantásticos que esse restaurante aqui em Gramado produz. É um dos restaurantes mais bem conhecidos e localizados aqui da nossa região. E é claro que nós também estaremos te mostrando algo que fascina todos os visitantes que vêm conhecer aqui o empreendimento, que é a famosa paisagem direta para o lago Joaquim na Rita Vieira. Vem comigo! A mais espetacular experiência gastronômica de Gramado. É assim que o restaurante Labraes se identifica. E não é à toa, viu? Da paixão pelo calor e intensidade do fogo, nasce o Labraes. Um assador contemporâneo com um grande diferencial, a cozinha de brasas. De onde saem os mais diversos cortes e pratos elaborados em diferentes técnicas de coção, sempre valorizando os insumos mais frescos e sazonais. O principal objetivo do restaurante é oferecer uma experiência gastronômica única. Repleta de sabores, aromas e texturas que somente o fogo e a brasa podem te proporcionar. Claro que a paisagem espetacular que eles possuem na nova localização também agrega muito mais para a sua experiência. Pessoal, essa é uma ótima opção para quando você está a fim de trazer a sua amada para um lugar muito bonito. Mas daí acontece o que aconteceu hoje. Um dia chuvoso, com muita neblina. Mas esse restaurante em específico prova que Gramado, faça sol, faça chuva, continua sendo uma belíssima vitrine para todos os nossos turistas. E algo que realmente define esse restaurante aqui, além, é claro, da ótima qualidade que os pratos possuem, é essa bela paisagem que você pode estar comendo, com quem você gosta e um conforto sensacional que somente o Abraise vai estar te proporcionando. Uma verdadeira obra de arte. O local oferece e aborda diferentes pratos da culinária. Por exemplo, quando se fala de carne vermelha, eles possuem uma ampla variedade de cortes das mais nobres raças. Cortes esses certificados. Agora, se você é mais dos frutos do mar, eles também podem te oferecer o melhor, por meio do cardápio diversificado que eles possuem. Tudo isso focando no processo rústico ao sofisticado. Mas se você opta por uma alimentação ausente de carne, eles irão te provar que a combinação de legumes e verduras na brasa dá muito certo. O menu deles encanta os paladares e olfatos mais sofisticados e apresenta diversas opções para todos os gostos. Uma curiosidade é que o local no dia 15 deste mês estará com um cardápio novo, trazendo 5 novidades de dar água na boca. Por isso, para você não perder nada, fique de olho no Instagram deles, arroba labrais e restaurante. Para começarmos os trabalhos aqui, escolhemos um drink personalizado pelo próprio barman, com hortelã, limão tai chi, xarope de coral blue e xarope de coco, que estava divino. Doce, mas não tanto enjoativo. Perfeito para qualquer momento. Seguido de outra obra, dessa vez com xarope de tangerina, limão espremido e água com gás. Dica para quem curte os drinks mais cítricos. Enquanto tomava meu drink, parti para o cardápio de comida do labrais e confesso que foi difícil escolher. Eram tantas opções. No final, optei pelo mais pedido da casa. E mais uma vez, o Rio Grande do Sul saindo em primeiro lugar, quando o assunto é qualidade na produção dos azeites. Esse daqui, por exemplo, Potensa, é produzido em Canguçu, no Rio Grande do Sul e é considerado um dos melhores do nosso país. E é também um dos mais raros para serem encontrados. Mas aqui no Labrais, eles possuem e te oferecem para você estar saboreando a sua refeição ao lado desse maravilhoso azeite. Agora se preparem, porque vocês terão a experiência de apresentação dos pratos, realizada pelo Kevin, garçom de extrema excelência. Com licença, então aqui estão os acompanhamentos. Está o nosso viradinho de feijão, acompanhamento da cozinha. Aqui está o milho carbonara, que é feito, preparado ali na parrija. E aqui está o corte solicitado, o ancho, com chimichurri e farofinha. Um bom almoço! Para o almoço, escolhemos o corte ancho, em trecô, acompanhado de milho carbonara. Um dos acompanhamentos mais pedidos da casa. E um feijão maravilhoso! Estava tudo sensacional! O 16º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado já iniciou. E está trazendo muitas novidades e entretenimento neste mês de outubro. O festival, que vai até o dia 20, é o principal evento de Rua de Gramado. Ele está acontecendo no Lago Joaquina Rita Beer. E é uma realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Hortências, a Brasel. E promovido pela Gramado Tour. Este ano, o festival tem como tema, é tempo de saborear nossas origens. Com o objetivo claro de valorizar as raízes da gastronomia da cidade. São 10 opções de bancas montadas ao estilo comida de rua, comandadas por restaurantes da região. 8 com pratos salgados e 2 com sobremesas. Uma cafeteria, além de bar com drinks, cervejas, vinhos e bebidas sem álcool. A programação inclui ainda aulas na Cozinha Show, tour gastronômico com pratos especiais servidos em restaurantes da cidade e a divertida corrida de garções e garçonetes. Também está confirmada a realização do festim, que irá ocorrer agora no dia 19, às 19h30, no Dom Milo Cocina. Além das atrações gastronômicas, o festival também conta com a programação cultural. Agora, confira algumas das novidades e atividades que o roteiro contempla. No dia 16, às 12h30, teremos a produção de estátuas humanas e, às 16h, haverá a premiação do concurso Melhor Chefe. No dia 17, às 18h, teremos uma atração musical imperdível, o DJ Foca e, às 19h30, Matheus Tomazelli. A programação está cheia de coisas legais para os próximos dias. Por isso, para ficar por dentro de tudo do festival e não perder nada, fique ligado no site deles, festivalgastronomiadegramado.com.br. Fica a dica. O Melhor de Gramado e Canela tem apoio da Relva Moda Feminina e Ana Galgaro Store. Produção, edição e direção. Gramado TV Ander Presidente Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma